Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou Ana Lúcia do Nascimento e esse é o Pod Mais Saúde, o podcast da Rádio Nutedes, a web rádio do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, sob a coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. Esse é o último episódio da série de podcasts do mês de março, com assuntos ligados à saúde da mulher. Após falarmos do março amarelo, que trata da endometriose, chegou o momento de falarmos de uma outra doença que também causa muito sofrimento a muitas mulheres, o câncer de colo do útero. Um grande aliado para combater essa doença é aquele profissional que toda mulher precisa consultar. Sabe de quem estou falando, né? Sim, do nosso amigo ginecologista ou amiga ginecologista também, né? Por isso, convidamos o professor Dr. Manuel Oliveira Filho, que é ginecologista obstetra, para esclarecer algumas dúvidas e trazer orientações para prevenir esse tipo de câncer. O Dr. Manuel é médico formado pela Faculdade de Medicina da UFC, com residência médica pela PUC São Paulo, com atuação na área de ginecologia obstetrícia. É mestre em tecoginecologia e doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da UFC. Faculdade esta, onde também é professor associado pelo Departamento de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Seja bem-vindo, Dr. Manuel, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Estou bastante honroso em participar do podcast. Isso é uma luta do meu amigo Luiz Roberto, que há muitos anos está aqui no TED e de formas que estamos aqui para conversarmos e dar algum esclarecimento à população. Doutor, o que é o câncer de colo do útero e quais são as principais causas? O câncer do colo do útero é uma, basicamente, é uma lesão que acomete o órgão genital feminino. Nesses últimos 20, 30 anos, tem se falado muito de um vírus chamado HPV. E o HPV, ele hoje está sendo cogitado, praticamente 100% da literatura, que ele é causador do câncer de colo do útero. De onde vem esse vírus? Esse é que é o problema. Se sabe que é de transmissão sexual, mas quando a gente começa a analisar isso, por exemplo, você não precisa nem ter relacionamento sexual. Basta ter o contato pele a pele dos jogos genitais, testículo, pênis na sua coxa, na região genital, não precisa nem penetrar, haver penetração. O ponto de corte se fala hoje entre 25, 49, 50 anos de idade. Acontece que nós estamos vendo que a população jovem, ela está cada dia mais jovem no que se diz respeito à atividade sexual. A gente vê muitas, muitas adolescentes mesmo, meninas de 12 anos, 13 anos, 14 anos, grávidas, já com um filho, dois filhos, três filhos. E onde é que está esta prevenção da gravidez e, por consequência, também da percepção de contrair o vírus do HPV? Então, são coisas que a gente precisa realmente enfatizar, porque uma jovem desse tipo, muitas vezes ela não tem só um parceiro, às vezes ela tem mais de um parceiro. E a multiplicidade de parceiros também é um fator agravante para o HPV. E o estilo de vida dessa mulher, as questões, por exemplo, timidez, desigualdades étnico-raciais e sociais, a escolaridade, tudo isso pode influenciar e facilitar a doença na vida de uma mulher? Sem dúvida. A educação é uma coisa fundamental na vida das pessoas. Se você não tem uma higiene pessoal, se você não tem uma educação para viver dessa maneira. Eu me lembro que, quando eu era estudante, no final de eu terminar o curso, chegou o preservativo masculino. E nos anos 60, eu estava pensando em fazer medicina, foi descoberta a pílula. Então, isso já vem de muito tempo, o uso de preservativo e o uso de comprimidos vioral. O comprimido vioral, ele proíbe, vamos dizer, uma gravidez, mas ele não protege contra doenças sexualmente transmissíveis. O preservativo, sim, já ajuda e muito nisso. Os serviços de saúde ainda são muito precários. A população aumentou muito. Antigamente, você tinha basicamente maternidade escola e alguns postos de saúde. Hoje em dia, multiplicou os postos de saúde. Esses bairros, todos eles têm UPA, tem tudo isso. Mas eu não estou vendo, pelo menos as informações que eu tenho, um atendimento personalizado. Porque você tem... As pessoas são diferentes. Tem uma mais tímida, tem outra mais disciplinada, tem outra mais afoita, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, elas têm vergonha de ir no médico. E, especialmente, se é homem. Quando ela é uma mulher, ela fica um pouco mais corajosa. Então, essas coisas fundamentais, teve atividade sexual, ela tem que comparecer ao médico ginecologista. Então, precisa ter isso, precisa incentivar esse povo aí à ginecologia, ao consultório ginecológico. Precisa demais da atenção psicológica. Precisa demais de um atendimento de assistente social. enfatizar cada vez mais a prevenção ginecológica. E outra coisa, o câncer é longo. Entre o diagnóstico e o desenvolvimento de câncer, isso é coisa para 10, 15 anos. Então, não é que contrair o HPV aos 20 anos, se não tratado adequadamente, se não foi visto, feito esse diagnóstico, ela vai ter um câncer de quando daqui aos 35 anos, 38, 40 anos, por aí. Então, precisa se verificar essa simiologia. E quais são as principais queixas apresentadas pelas mulheres, ou seja, os sintomas que fazem com que o médico ligue o sinal de alerta e aí já comece os procedimentos de investigação? Pois é. Múltiplicidade de parceiro, alteração da função menstrual. Isto é, a mulher cicla, a gente chama de cicla. Ela menstrua a cada, em média, 28, 30 dias. Então, ela sangra aqui no dia 1º do mês, quando é por volta do 14º dia, 15º dia, está aparecendo raios de sangue. Uma outra coisa que também aparece é o conteúdo vaginal aumentado. E às vezes até com certo odor, porque aquilo é inflamação das células do epitério ectocervical. Essas células começam a se degenerar e com o meio ambiente vaginal infecta. Então, você tem um aumento de conteúdo vaginal, sangramento que a gente chama de anormal e, eventualmente, dor pélvica. E, principalmente, em mulheres acima dos 35 anos. Se você comparar 35 anos com 20 anos, você vai encontrar escassez de lesões aqui. Mas essa de 20 anos, ela pode estar contraindo o vírus e se manifestar lá, aos 35, 36, 40 anos de idade. Então, essas mulheres têm que ser vistas anualmente. Aquela história, se está tudo bem, repete a cada 2 anos, 3 anos, mas tem que ser fiscalizado. Porque se você leva o câncer para desenvolver, hoje é coisa de 10, 15 anos para frente, o câncer de colo de útero, de um modo geral. Tem outras particularidades, né? Por exemplo, muitos filhos, se causa a lesão do epitério do colo de útero. É outra causa importante de câncer de colo de útero. E, aqui no Ceará, é comum a gente ver nas famílias, vamos dizer assim, mais afastadas do centro da cidade. Não é como na década de 50, na década de 60, que não tinha piúlula, não tinha nada. Era comum a gente ter. Vim demais na maternidade escola. Mulheres com 12 filhos, 15 filhos. Tinha mulher que nem menstruava. Ela paria aqui na maternidade, ia para casa, A menstruação normalmente para depois que ganha o menino, aí passa. Eu perdi o epéreo, passa aí três meses sem menstruar. Então, durante esses três meses sem menstruar, ela tinha relação de novo e engravidava de novo. Mas, hoje em dia, mesmo com o uso de preservativo masculino, preservativo feminino, os anticoncepcionais orais de baixa dosagem, que é para elas tomarem. Algumas delas, não, não tomo porque me faz mal, porque dá dor de cabeça. Negativo. Essas pílulas de hoje, de baixa dosagem, é para a mulher jovem. Elas têm que tomar, porque é o melhor método contraceptivo para evitar gravidez. E, mesmo assim, a gente está vendo aí, 15 anos, 16, 17, 20 anos, com 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. São candidatas a câncer de colo de útero. O câncer no colo do útero foi responsável por 6.627 mortes no Brasil em 2020. A estimativa do Ministério da Saúde é que, de 2023 a 2025, cerca de 17 mil mulheres sejam diagnosticadas com o tumor causado pelo papiloma vírus humano, o HPV. Nos países ricos ou em desenvolvimento, o número de casos vem diminuindo ao longo dos anos, como a Austrália, por exemplo. Isso é possível, além de outros fatores, graças à vacinação de crianças contra o HPV. A vacina é uma coisa, vamos dizer assim, é um remédio bastante interessante. Os dados têm mostrado que se você vacina esses jovens cedo, inclusive os homens, isso é muito interessante. Agora, a vacina no Brasil, desses últimos anos, está sendo, vamos dizer assim, colocada em uma espécie de checkmate. A vacina é boa, a vacina não é, aí vem as correntes e dizem que a vacina não resolve, outros dizem que resolve. O fato é que nós temos que esclarecer esses jovens, passar pelo colégio, as professoras, fazer parte deste mutirão, porque não tem outro caminho. A literatura está mostrando, para você controlar, eu não digo acabar, mas reduzir a incidência de câncer de colo entre nós, é a vacina. Porque atividade sexual eles não vão deixar de ter. Como uma solução, que precisa uma política de governo, implementar nesses bairros, nas periferias, colocar ambulatórios. Não precisa de hospital não, isso não é coisa de hospital não, isso é ambulatório, um posto de saúde com ginecologistas, com insumos, a gente consegue. Doutor, e que dicas o senhor pode dar às mulheres para a prevenção dessa doença? A dica mais importante é ir ao médico ginecologista. O diagnóstico é relativamente fácil de ser feito, faz um raspado no colo do útero, e isso vai ser analisado por um médico especialista chamado de citopatologista. Ele vai examinar, e lá ele vai encontrar células anormais compatíveis com infecção, para gonorreia, para circo, para não sei o que, para não sei o que. E, especialmente no caso nosso, de câncer, encontrar células compatíveis com o vírus do HPV. Se isso é verdadeiro, essas mulheres, se não estão vacinadas, devem se vacinar. É o único tratamento que tem, porque se ela não tem uma outra coisa no colo, por exemplo, a gente chama de ferida no colo. O colo não é para ter ferida, mas a gente chama no popular que tem uma ferida no colo. Essa ferida tem que ser tratada. Se você não tratar essa ferida, ela é fonte de infecção para todos os germes que estão, habitualmente, na vagina. E fonte de infecção para o HPV. Então, o diagnóstico precoce evita que, daqui a 10 anos, ela desenvolva, realmente, um câncer de colo do útero. Porque ela pode ser curada ao longo do tempo, inclusive, mais ainda, se ela tiver feito a vacinação. Nem todas as mulheres que têm HPV, significa que terão câncer de colo do útero. Não, muito pelo contrário. Ele é um desencadeador. Se a Maria José vai desenvolver o câncer, daqui a 15 anos, porque tem HPV, isso é outra história. Entre muitos fatores aí. Entre o tal do fumo, os hábitos alimentares, os hábitos de higiene, tudo isso é fundamental. Mas o mais importante é comparecer ao consultório do ginecologista e fazer a sua prevenção. Doutor, tem alguma pergunta que eu não tenha feito, mas que o senhor acha que é importante trazer aqui o assunto? Eu acho extremamente importante esse debate que vocês me convidaram. Porque a história do HPV, antigamente, a gente não sabia disso. As mulheres morriam de câncer de colo, assim, nem se falava em HPV. E essas mulheres que têm câncer de colo, elas recebem uma ogiva intravaginal que dá uma espécie de irradiação por drogas. E essa ogiva dentro da vagina, colada no colo do útero, ela queimava os ovários. Mulher de 35 anos, com câncer de colo e com ovário queimado. Qual é o resultado disso? Menopausa, menopausa precoce, envelhecimento precoce, morte precoce. E um colega oncologista me desafiou para me fazer a transposição de ovário. E eu fiz. Eu fiz esse trabalho em fetos. Os fetos que morriam na maternidade escola, ia para o IML. E a gente desenvolveu um protocolo, os fetos femininos, claro. E a gente desenvolveu um projeto que eu fazia a transposição por vida ou laparoscopia. Não abria a barriga, porque se for para abrir a barriga, não tinha sentido. Eu fiz a transposição, isto é, tirei esses ovários que estavam na pélvice e joguei lá para cima, para perto do fígado, por exemplo. Quando você colava de novo no tratamento, nessas mulheres que faziam a transposição ovariana, o ovário não era mais queimado. Então ela não fazia menopausa precoce. Esse trabalho foi fruto do meu mestrado. O colega oncologista está desenvolvendo aí na Fortaleza e em alguns pontos, acho que até no ICC aqui, o fato que era um tratamento mais para esse câncer adiantado. Neles jovens e quando faziam isso queimavam o ovário. Então ela ficava com dois problemas. Esse era um tratamento que a gente se propôs a fazer, eu fiz isso, recebi o título de mestre por esse trabalho e está aí para ser feito. Agora, antes disso, de ir para fazer, colocar essa algiva na vagina com essa irradiação, temos que evitar. Como é que a gente evita isso? Tudo isso que a gente já falou aqui, inclusive com a vacina, que precisa ser desencadeada, precisa ser incentivada, precisa muita gente envolvida nisso. Não é só o médico. Professores, assistentes sociais, psicólogas, pai e mãe, principal. Só assim possa ser que a gente consiga reverter a história do câncer de cólera, porque é uma doença antiga já, né? E tem que modernizar as coisas, continuar na mesmice. Não dá certo. Professor, muito obrigada pela sua participação, por todas essas informações que o senhor nos trouxe aqui no Podemais Saúde. Muito obrigado e sucesso para vocês aqui no podcast. Obrigada. Obrigada também a você que esteve conosco. O Podemais Saúde está disponível nos canais do Nutedes, no YouTube e no Spotify. Portanto, é possível compartilhar esse episódio com todo mundo. Quem sabe uma amiga esteja precisando dessas informações, hein? Então, pratique a solidariedade. Na técnica e edição de áudio, Flávio Brito, produção deste episódio, Miris Lene Vasconcelos, apresentação e roteiro, Ana Lúcia do Nascimento, com a direção-geral do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. Até a próxima campanha. Tchau. 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 Tchau.